Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Vigilante Bom, vamos lá para mais um dia de serviço Hoje a gente vai estar fazendo patrulhamento nessa área residencial aqui Tem várias casas à venda aqui, várias casas com segurança particular Bem nessa região aqui, vamos estar em foco nessa região aqui Bora lá Grupo C, isso aí É a empresa de segurança aqui do jogo, estamos com o nosso belo Kralvik aí Com as luzinhas verdes, que bacana, mano Legal, né? Bom, vamos lá, iniciar nosso patrulhamento aqui, fazendo a ronda Bairrozinho novo aqui, essas casas Bom pessoal, antes de tudo já vai largando o dedo aí no like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal e vamos nessa Quem perdeu o episódio passado, eu vou estar deixando o link aí Foi bem bacana, a gente fez segurança lá no porto A gente estava com um Kralvik desse também Só que com as luzes amarelas Bacana, vamos lá Vamos pra cá Um barrio bonito aqui, velho Eu acho que isso é realmente definido Nós temos cidadãos reportando um cidadão que precisa de assistência E o Mirapark Não Dá uma olhada aqui nesse beco Viatura tá bem bonita, velho Olha aqui, área pra casa e construções Opa, veículo roubado, velho Olha, acabaram de roubar um veículo aqui, velho Tá logo ali na frente Olha o veículo aqui, velho Passou ali o azul, ó Acabaram de roubar nesse estacionamento aqui Solicitar um apoio aí da polícia de Los Santos Vai tentar fazer esse cerca aí Carrinho da hora, velho Caramba, o carrinho corre, velho Já solicitou um apoio aí da polícia de Los Santos, né Por enquanto nada, cara Só a gente no encalça aí do indivíduo Opa Bota as minhas de fogo, mano Vai, maluco Desce Parece um Fusca Vai pro chão Vai pro chão Puxão, maluco Puxão, malucão Puxão A polícia chegou agora, cara Agora já tá na mão, mano Não precisa mais não, velho Chegou o xerife aí Chegou a atrasar, mulher Não precisamos de vocês Vai embora Valeu Ainda dá uma porrada no vagabundo, velho Entra aí, cara Como eu disse, pessoal A gente tá hoje fazendo a segurança dessa região aqui toda, cara Esse bairrozinho aqui é bem bacana Tem várias residências aí Tem uns comércios Tem esse parquezinho da hora aí Esse indivíduo acabou de roubar aquele veículo Entra aí, cara Deixa eu puxar a viatura aqui Ó o carrinho legal, velho Bom, infelizmente não tem guincho, né Vamos largar o carrinho aqui Na oficina Depois o morador vem buscar aí Indivíduo na mão, pessoal Vamos marcar aqui o DP Pra gente tá fazendo a condução do mesmo aí O DP é bem próximo Vamos lá Bom, se vocês estão curtindo mesmo Não esquece de deixar aquele like, tá Eu posso trazer segurança partícula aí Em outros bairros aqui de Los Santos também Inclusive, quem sabe até no interior, né Vamos lá Opa Tá passando na escota aqui Vamos segurar aqui Vai lá, mano Pode passar, velho Segurar o comboio aí Vai lá, amiga O comboio do FBI passando aí Bom, vamos lá Agora vamos levar esse preso aí pro DP Nossa primeira prisão de hoje Viatura top Agora sacanagem, né, velho Pô, eu pedi apoio da polícia de Los Santos lá A viatura só chega, cara Quando o indivíduo já tava na mão aí Aí não rola, né, velho Bom, deixa o indivíduo aqui no DP Ficou bacana, né, cara A viatura Deu um trabalhinho, hein, mano Eu tive que trocar todas as texturas aí Da viatura Trocar as luzes, né Pra ficar Que esse setup verde aí Bacana, né, mano Que é pra modificar mesmo, cara Pra não ficar igual polícia, né, mano Azul e vermelho Sai, mano Sai daí, vai Tirar ele desse jeito delicado Vem Vou pegar meu tês aí Bora Vem, cara Tem que largar ele na cela, né, velho Tem que fazer toda a parte burocrática aí da polícia Vambora Entra aí, malucão Entra aí, malucão Beleza, nosso primeiro preso aí Agora vamos voltar lá pro bairro, né, cara Bora Bom, pessoal Vamos lá Isso aí, né Aqui da lojinha do posto Vamos patrulhar a região aí Cara, essa viatura vai ficar bem bonita à noite, hein Já tá escurecendo, ó Linda, velho Olha aí Tem vários comércios por aqui Aquele indivíduo roubou o veículo aqui, né, cara Vamos dar uma passadinha aqui A gente não vê uma viatura, né, cara Aqui na rua Caixa eletrônico Olha, cara Foi só falar, hein Nossa, mano Roubaram o caminhão, cara Bom, é que a polícia não é que a gente, não Deixa lá Olha, cara Vamos atender essa aí Bom, pessoal Bora lá Essa ocorrência aí em outro bairro Não é aqui na região, mas Faz parte da empresa, né, velho Bom, foi passado aí Tem um indivíduo que acabou de invadir uma residência É uma mansão Nós vamos estar deslocando pra lá aí Vamos ver se a gente consegue chegar primeiro com a polícia Bora, amigão Sai da frente Valeu Cinco quilômetros, cara É longe Se não me engano É uma mansão que fica Na área metropolitana Aqui de Los Santos Vamos deslocar pra lá Vamos ver se a gente consegue prender o indivíduo, né, velho Olha, mano O cara tirou o carro da frente pra eu passar, mano Milagre é isso, hein Olha aí, velho Tô respeitando mais do que quando eu tô de polícia, velho Sacanagem Sai, amig Valeu Vê logo essas luzes verdes e já sai logo, né, velho Olha lá É mais eficiente, velho Bora que é longe pra caramba, velho Nem sei se o indivíduo vai tá mais lá na residência, né, velho Tô indo o mais rápido possível, né Por isso que é bom, né, cara Ó, essas mansões aqui também Tudo tem segurança particular Por isso que é bom ter segurança privada, né, mano Pra quem pode Qualquer alarmezinho Já aciona a segurança antes da polícia, né, velho Como foi o caso agora O alarme disparou, a gente vai chegar lá pra ver, né A princípio não tem informações se tem gente lá mesmo, né E como a gente tava longe do local, não sei, né Ainda faltam dois quilômetros Vamos matalhando aqui Ops, foi mal, mano Deixa eu derrigar a sirene que já tamo próximo, né Se tiver alguém é pra gente não alertar Menino de um quilômetro Bom, já tamo chegando, hein, pessoal Quinhentos metros É, a polícia não chegou no local, não, hein Bom, a mansão é essa aqui, velho Vou pegar minha arma de fogo Não, cara, minha arma de fogo Dá uma olhada aqui Opa, eu vi gente ali, cara Eu vi gente Bora, entra, entra, entra Nossa, velho Tá fazendo a moradora de refém, hein Deixa eu ver se eu tô com o Tese Acho que Pega Nossa, ferrou Tá vivo, mano Não vai ter mais filho, velho Nossa, velho Tá bem, senhora Deixa eu solicitar um resgate aqui Vai, senhora Sai daqui, vai Pediu uma poeira à polícia aí Nossa, o cara tava fazendo a moradora de refém aqui, velho Bom, eu fui tentar pegar meu Tese Que ele tava com a arma baixa Chegou a ambulância aí Chegou o xerifão também Nossa, mano E aí, xerifão, o indivíduo já tá baleado ali, beleza? Deixa eu ir com a polícia que vai assumir a ocorrência aqui agora Fui tentar pegar o Tese pra atingir o indivíduo, né Ele apontou a arma pra mim e quase já era, velho Vamos ver se dá pra salvar ele aí Acho que não, né Bom, dá uma olhada aqui se não tem mais outros indivíduos No princípio, não Bela ocorrência, hein, velho Vamos nessa, pessoal Não tem mais o que fazer aqui Ó lá, deixa pro xerife resolver agora aí Vamos nessa Bom, pessoal Depois dessa belíssima ocorrência aí Tamo de volta aqui na nossa área de atuação hoje Vamos fazer a ronda Ronda noturna agora Vamos pra cá Olha aí, mano Aqui é bem bonito essa região, velho As casas sem muros, ó Bom, agora tudo tranquilo Espero que não tenha mais nenhuma invasão em residência, né, velho Que essa foi longe, velho Mas fazer o que, né Faz parte da empresa A gente tem que atender a ocorrência mesmo Você viu que a polícia só chegou depois que a gente acionou Mano, o cara que tá rolando aqui, velho Olha isso, velho O povo tá fazendo uma festa aqui, velho Deixa eu pegar meu tês aí Olha isso, cara O povo tá fazendo uma festa aqui, mano Tô invadindo a residência, hein Olha isso, cara Vamos vazando aí, pessoal Acabou a festa, hein Acabou a festa Aqui é local privado, hein Chamar a polícia aí Boa, maluco Vaza daqui, vaza todo mundo daqui Vaza, vazou Acabou a festa, hein Acabou a festa Os caras invadindo aqui, mano Pra fazer festa Essa é inédita Valeu, xerifão Tá resolvido já Mas valeu mesmo assim pelo apoio Olha aí Nossa, velho Caraca, briga Deixa eu pegar minha arma de fogo, mano Olha aí O que é que deu essa festa, mano Um veículo roubar aqui, ó Um veículo blindado E tá com um fuzil no teto ali, cara Uma arma Vai, mano Desce Ih, é uma mulher, hein Desce, desce Vai pro chão Vai pro chão Puxão Olha isso, mano O que é que deu essa festa irregular, né Véi Oh, tá rolando a troca de tira aqui, hein Olha lá Nossa, rolou uma corrença ali Entra aí, mina Vai Vambora Não, não toque as tizas, baby, darling Uma mina Ué, eu pensei que era mulher, cara É um travecão aí Olha isso, véi Deixa eu marcar o DP aqui Vamos lá Vamos tá conduzindo o travecão aqui pro DP Olá, mano A vez que tava fazendo patrulha naquela outra rua Que eu mostrei que tem umas casas da hora nova, né Decidi entrar nessa rua que tem casa em construções E me deparo com uma festa E no meio da festa Esse meliante aí Acabou de roubar aquele veículo, né, cara Tava escondido ali Veículo blindado ainda mais Nossa segunda prisão de hoje, né Era pra ser a terceira Porém, né Naquela invasão a domicílio O ladrão de residência O cara reagiu, né, véi Olha aí Sai daí, vai Vem logo, vem Mulher de bigode, véi Bora Vem logo Ainda tá de salto, véi Eu vou botar junto com esse maluco aqui, mano Você se ferrou, cara Você vai ser bulinado, véi Olha a cara, olha a cara Chegou o companheiro pra você, mano Você tá triste aí, ó Ó, o cara tá triste, véi Vai ser bulinado aí, ó Vambora Deixa os dois se entenderem aí Uma namoradinha com pirulito pra ele Vamos de volta aqui Onde tava rolando uma festa E o maluco voltou, véi Voltou mais um cara ali, véi Tá bebendo sozinho dessa vez Vaza, maluco Vaza daqui, cara Vai Olha, tem um cara ali também, mano Os caras ficam invadindo as casas aqui, véi Olha lá Beleza Vamos dar mais uma patrulhadinha aqui no bairro Tá bacana hoje, hein, pessoal O episódio Não esquece de deixar aquele like, hein Vambora passar dos mil aí Que eu trago o próximo episódio Aproveitando, dá uma olhada aí também na playlist, véi Como eu falei Episódio passado a gente fez segurança no porto E teve outros episódios que foi segurança no aeroporto Ó o parque aí Opa Olha ali, véi Palhaço com a faca, véi Palhaço com a faca, véi Puxa, maluco Perdeu, palhaço Choquinho na imorródea Fica no chão, mano Larga a faca Largou a faca Deita no chão Bora, vai Vai pro chão O cara vestido de palhaço, mano Com a faca Provavelmente ele ia cometer crimes aqui No parque, né, véi Acho que ele não ia roubar a residência, não Porque se ele fosse roubar alguma dessas casas Ele ia estar de arma de fogo, né Provavelmente ele estava com a intenção De praticar algum furto aqui no parque Já era, mano Entra aí, vai Deu de cara com a gente Perdeu, palhação Levei ele pro circo aí Vai ficar os três na mesma cela, mano Vai dar uma coisa bonita, véi Olha aí por dentro a viatura Que bonita, hein Ó, bem top, cara Bom, vamos lá Levar esse indivíduo aí pro DP Pra encerrar a nossa patrulha de hoje Patrulha residencial, hein Com direito a invasão do domicílio Feste e tudo mais Bom, eu vou deixar esse maluco, esse palhaço aí Junto com os dois caras lá Vai ficar todo mundo na mesma cela Que a gente prendeu hoje O ladrão de carro O travecão e o palhaço Vai dar uma coisa bonita, mano Olha aí, véi Surgiu a viatura toda, cara Quando ele teve que entrar ali no terreno Pra acabar com a festa Parar de ré Lindona, hein, pessoal, viatura bem bacana Vai, amigão Desce daí, véi Tira assim do jeito delicado Vem, mano Bom, pessoal, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Até o próximo episódio Valeu Falou Vamos lá bater a meta, hein No mínimo os 500 likes Vamos bater os mil Ih, véi O que é que rolou aqui, hein Ei, ei, ei Oxê, mano A gente botou os dois caras aqui na mesma cela Eu acho que o cara tentou pegar o traveco Então foi ao contrário, né, mano Que os policiales tinham que trocar ele de cela aí, né Enfim, pessoal Falou Deus meu Ei, como você está indo? I think I'm gonna buy the retirement place now And a rent We'll be right back 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 We'll be right back